A taxa de desemprego no país voltou a recuar e atingiu 8,3% no trimestre encerrado em outubro, segundo o IBGE. É o menor nível para esse intervalo desde 2014. A pesquisa aponta ainda que a população ocupada com algum tipo de atividade remunerada bateu recorde, com 99 milhões e 700 mil pessoas. O resultado é reflexo da abertura de vagas no país, com e sem carteira assinada, principalmente em alguns setores como de tecnologia. O mercado criou um nome chamado Apagão Tec, Apagão de Tecnologia. Falta muita gente, graduada ou não, falta, existem inúmeras atividades hoje. A área de tecnologia é a nova do setor industrial. Tudo é digital, tudo tem que ser de uma forma remota, de uma forma digital em si. Então, falta, falta gente capacitada. A quantidade total de informais no país chegou a quase 39 milhões até outubro. E o número de desempregados recuou para 9 milhões no mesmo período. Ou seja, pessoas de 14 anos ou mais que estão sem trabalho e seguem a procura de oportunidades. As perspectivas para 2023 dependem da retomada da atividade econômica que ainda é incerta. Apesar do saldo positivo com base nos dados, somente gerar empregos não é suficiente na avaliação de especialistas. Seria também necessário combater a informalidade e garantir condições dignas de trabalho. Durante a campanha eleitoral, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se comprometeu com a geração de empregos formais. Um ponto considerado fundamental é a revisão da reforma trabalhista. Sobretudo no que diz respeito aos regimes de trabalho intermitente, modalidade de prestação de serviços porádica, revisão dos meios de cálculo para indenização por danos morais e o fortalecimento de sindicatos. Para 2023 nós temos aí uma perspectiva de crescimento, principalmente na área de tecnologia. O e-commerce ele veio com tudo pós-pandemia, é algo que a gente vê que vai continuar se mantendo. E aí quando a gente fala do e-commerce, que é uma área que continua se mantendo, a gente tem as áreas paralelas, que vem ali a logística. E-commerce, em seguida da logística, para entregas, distribuição e tudo mais. No segundo trimestre de 2023, a gente tem ali um aumento de demanda, principalmente para as vagas CLT, vagas efetivas, na área da indústria. É o que tem de perspectiva. O novo governo petista também promete retomar uma política de valorização do salário mínimo no país e fortalecer a gestão do mercado. Nos bastidores, a expectativa é de que Lula divida o atual Ministério do Trabalho e Previdência em dois. Previdência Social e Trabalho e Emprego. Os nomes que vão chefiar as pastas ainda não foram anunciados.